Tassadar foi levado preso pelo Judicante para aguardar julgamento por seus crimes contra o Conclave. Fenix, Raynor e seus seguidores de Tassadar escaparam dos agentes do Conclave, enquanto os Templários das Trevas desapareceram no meio do caos. Julgamento de Tassadar O Canto dele antes que o Judicante o execute como traidor. Sem ele, receio que não conseguiremos vencer os Anx e a Supermation. O Ferdadour e os Templários das Trevas desapareceram, então estamos por conta própria. Pergunto-me se Tassadar errou ao confiar neles. Estamos recebendo uma transmissão da nave de comando do Capitão Raynor. Aqui é o Raynor. Quero ajudar, se possível. Tassadar meteu as mãos no fogo quando salvou meu pessoal lá em Chá, então viemos pagar a dívida. Pra piorar, tô bem longe de casa e cercado de alienígenas e inimigos. Eu não vou ficar parado. Assim seja, bravo urbano. Assim seja. Ok. Transportadores protossos são pequenos interceptadores que cercam e atacam o alvo. Para construir interceptadores, selecione a transportadora e pressione o botão Construir interceptadores. Tá. Cadê os minérios? Ah, tá. Eu tô tentando mexer aqui pela WIS ali. Pelo menos o Raynor tem que usar o Imperium pra ajudar. Já é melhor. Agora o Fênix nesse aqui eu não vou usar não. Não explorado aqui na nossa região. O que tem. Uma entrada aqui. Outra aqui em cima. Já põe pra fazer vários. Grupo 2. Save. Protossos 1. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente faz de estrago nessa base aqui. Pô, eles tem um monte de... Torre. A primeira coisa que eu posso fazer é explodir os negócios deles aqui, ó. Install. Vamos lá. Aí explodir um. Deixa eles atacando aí, vai. É uma base de mineração isso aqui. Deixa aí livremente. Ataca quem vocês conseguirem aí. Eles não tem defesa contra isso. Pode ir conseguindo interceptador. E assim você ataca com o transportador, gente. Simples assim. Ah, tá tirando dano bom agora. Um monte. Tem essa base aqui, hein. Chegou, morreu. Espera aí que a torre ali está atacando a transportadora. Não é isso que ela pode fazer. É para ela atacar as navezinhas. Aqui já tem mais uma base que eu posso expandir. Então, vou preparar uma sonda aqui. Pode melhorar mais ainda no armamento aéreo. Não é isso que eu preciso mais resistir. Super tranquilo. Perdemos uma transportadora. Só perdemos uma navezinha que custa 25. Vamos tirar isso aqui. Passei energia aqui a torre. Tem uma subida aqui. Pode ter inimigo depois. Por enquanto, a base destruída. Então, save. Vamos colocar aqui agora um assimilador aqui. Uns pilares energéticos aqui. Aqui. Passei mais um aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos colocar um pequeno exército aqui para tentar recuperar a cidade? Não. Só para tentar me atacar depois. Então, aqui agora a gente põe torres. Muitas torres, de preferência. O orçamento permite. Aqui põe uma. Caso venha as transportadoras deles aí. Essas aí mesmo. Os eles trazem aqui as transportadoras para matar esse bicho. Não. Você não tem minério suficiente. Não. 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 Vai ter que destruir aquela base lá de cima agora. Senão eles não vão parar de mandar a Angel ali. Vocês podem vir para cá, minerando infelizmente. Você não tem minérios suficientes. Base ali construída, uma expansão para a gente. Vamos dar ali. Outro ataque que eu quero ver. Estratégia suprema de Protoss na campanha relatada aqui para vocês que desconhecem. É só isso, exportadoras infinitas. Seja feliz. Opa, 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 opa. Alerta vermelho, Protoss, alerta vermelho. Literalmente alerta vermelho. Literalmente. Literalmente alerta vermelho total. Meu Deus do céu, calma aí. Pelo menos as tuas estão fazendo um puta estrago. Alerta vermelhaço. Ataca a transportadora, transportadora. Estrependendo em número 3. Destruiu. Agora pode voltar lá para onde vocês estavam. Você não tem minério suficiente Ah, vocês... Vem pra lá Grupo supremo aqui de protoss Continue seu ataque Desculpa aí galera, tive que ir ali, mas já voltei Põe três maluquinhos aqui no negócio de protoss Simulador Aparentemente tem mais nada pra me contra-atacar Então, o interceptador ele é afetado pelo canhão aqui Então é isso mesmo, tem que melhorar aqui o ataque aéreo E é isso que ajuda a gente Então vocês podem se dividir mais, vem aqui Tá cheio de cristal ali embaixo Uma loucura, de tanta nave aqui A galera pilota muito bem, né Por sorte eu peguei esse gás aqui no momento que tava acabando meu Vamos fazer mais uma base de expansão lá do outro lado agora Quase destruído, só falta pouco Tem um pilar energético aqui Tá, deixa eu construindo aqui Pera aí Aqui, meio a meio Tá, mais uma base destruída, a gente salva de novo, obviamente Vamos fazer bobagem Melhor essa bagaça aqui Bom, obviamente que você não vai parar por aí Você tem que construir um monte de pilar agora pra proteger ele Terminou de precisar do negócio aí, ou melhor ainda É o time perfeito Ok, grupo 2 Pra cima Grupo 1 também Muita cautela, grupo 1, porque vocês são mais rápidos Tem que esperar a galera ficar perdida lá na Na bagaça Aí, ó, vem atacar aqui, ó Plow Querta aí, volta E continua da cana, vamo lá Eles vão morrer todos aqui pra unidades mais bestas Aí, já perdi o batedor Virar aquela ali Virar aquela ali Não entendi como uma tempestade pisciônica pega na minha nave, mas ok Pega aquele maldito ali, pega aquele maldito ali Ainda assim conseguiu prender um monte de unidades minhas Esse maldito desgraçado Vou até colocar mais nesse negócio aqui, velho Tá muito difícil recrutar as unidades rápido Tá, uma base de mineração deles, já era Como é que tá a vida do Reynard aí? Tá na metade, vou tirar o Reynard daqui, velho Tem uma coisa aqui embaixo que tá com o pontinho vermelho Que eu não tô conseguindo enxergar porque o jogo não me deixa virar a câmera, mas enfim Era uma sonda, tá morta Tá, todas as transportadoras vêm pra cá, todas estão livres Não sei se é um novo grupo 1 agora Reynard volta pra base Você vai ver que você não vai servir pra ficar aqui não Grupo 2 aqui Vamos voltar e pensar no que fez ou não Vamos esperar aqui pra proteger a área Ok Tem muita exportadora machucada aqui E aí gente, tá olhando por quê? Taca aí, velho Oxi O bicho trazendo ali na moralzinha a galera olhando Tá, tá tudo no meu limite aqui, aí pode tirar esse daqui Bom, pra gente acabou todo o minério que tinha aqui Tem como mandar vocês se matarem pra eu ganhar espaço, né, então Quero que eles recuperem todo o escudo aqui pra gente lançar o tatá Pena que não cura as unidades, porque elas estão bem machucadas Vou separar as transportadoras e as pessoas acionadas à direita Pra conseguir os interceptadores E aí... 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 O que é que é? O que é que é isso? O mediador Sim, ele tem esse poder maravilhoso. Inclusive, pode deixar fazendo mais transportadores aí. Enquanto não consigo fazer nada, só me resta melhorar ainda mais aqui. Eu queria muito meu exército de volta, mas essa magia demora 47 mil horas para chegar. Caramba, velho. Estão tentando enfrentar um inimigo, né meu querido? Uma magia roubada dessa aí. Pode colocar mais aqui, assim ficar pronto a gente já manda. Tá louco bicho? Agora que dividiu aqui, grupo 1 e grupo 2 de novo. Vamos, 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 vamos. Libera, libera, libera. Tem que trazer alguém para cá? Eu não sei. Só destruindo tudo. Essa missão aqui foi complicada, velho. Mas agora eles estão praticamente destruídos já. Mais duas transportadoras aqui, vem construindo o interceptador e vem para cá. Eles estão enfrentando o inimigo. O camão duro já esperava que fosse tentar resgatar esse herói. Você entenderá que a vontade do Kunkarad é absoluta. Faça as pazes com a dor. Abaixe suas armas de canto. Os companheiros de Tassadar não cairão enquanto os declaros das trevas estiverem de pé. Recue suas tropas e abra caminho. Assim, quem sabe, você verá a próxima lua nascer. Não permito que um renegado do Kala me dirija a palavra. Você e seu sorte dos confrades morrerão junto aos traidores. A arrogância na sua religião o chegou. A ponto de não enxergar o fim que lhe aguarda. Seu conclave pensa que vencerá a guerra. Mas tudo o que fizeram foi contribuir com os planos da super mente. E o que pensa saber a respeito dos nossos planos, Herege? Vamos falar de conhecimento, Judicati. Vamos falar de experiência. Eu atravessei a escuridão entre as mais longínquas estrelas. Eu vislubrei o surgimento de sóis negativos. E testemunhei a entropia de realidades inteiras. Segundo minha experiência audaz, tudo o que vocês construíram aqui em Aiur não passa de um sonho efêmero. E deste sonho, seu querido conclave há de acordar para então perceber o pesadelo no qual vocês estão se enfocando. Não conseguiu nem argumentar depois dessa patada que o Zeratudeu. Ok, deixa só ver se não tem uma cinemática no final. Mas caso não tenha, a gente é obrigado por participar. Não participar não, eu tô achando que é live. Vejo vocês na próxima parte da campanha do StarCraft aqui. Com a missão 9, que é a penúltima do StarCraft 1, a ciência e a DLC. Na DLC na real é a expansão. Mas a expansão eu vou gravar provavelmente depois que eu zerar o segundo jogo. porque eu cansei de jogar StarCraft 1 por um tempo já. E é muito travada a movimentação. Então até a próxima e falou!